Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do State 2, tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre. Continuar aqui do episódio passado, né, diretamente. Vamos ver qual que é o do pessoal aqui, hein? Fale com a Alvete sobre as suas opções. Ô, tá metendo bala em mim, fia? É isso mesmo? Faz assim, ó. Aí, que dificuldade. Nossa. Você está com cara de chateada. Qual é o seu problema? Se quiser ficar, precisamos que vocês façam um juramento de lealdade. A enclave dos exilados pode se tornar hostil. Fale com a Alvete sobre o preço dela se juntar a você. Ah, tá. Beleza. Qual que é o... Deixa eu ver aqui a minha base. A gente tem um saquinho aqui de comida. Eu acho que a gente está no máximo de comida, né? Só que é menos dois comidados sobre os dias. Cara, a gente pode dar material, na verdade. Por incrível que pareça, a gente pode dar material. Vou pegar material aqui, ó. Ainda bem que eu coletei esses saquinhos aí, né? Legal. Combinado. Tome a sua comida. Ah, peraí. Ela quer um saco de comida. Peraí. Deixa eu pegar o saco de comida, então. Ainda bem que eu tenho diversos tipos de sacos, né? Sacos variados aqui. Tem gasolina, tem comida, tem material. A comida está acabando. Se você nos trouxer aqui para comer, nós vamos mandar a coalizão cair fora. Combinado. Tome a sua comida. Fechou. O que é especial está no outro lado? Um problema a menos para não se preocupar. Aprender sobre sobrevivente. Ah, tem boa mecânica. Ei, muchacha. Aprender. Aprender. Cozinhar. Negociar com o enclave. Vamos ver. Alto valor de troca. Hum, 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 hum. Tudo isso aqui eu vou usar. Ah, mas peraí. Vocês tem alguma coisa para trocar aí? Vai aqui, né? Alguma coisinha aí. Esse não tem nada não. Beleza. Valeu, falou. Hashtag valeu, falou. Tem uma aqui logo para cima, eu acho, né? Não, era o meu ponto marcado. Legal. A gente tem mais uma. População. Enclave do agente de recompensas. Ah, esse aqui é agente de recompensas. Enclave dos vizinhos. Deixa eu voltar para a base. Não tivemos notícias do enclave dos estranhos ultimamente. Será que eles saíram da cidade? Hum. Peraí, tem um ponto para trás aqui, ó. Ah, tem uma... Não vou voltar para a cidade não, né? Vou voltar para a nossa base, mas não. Vou limpar esse lugar aqui, ó. Tem uma aqui pertinho. Não tem necessidade, né? De eu ir e voltar para voltar para ir de novo. Aqui, ó. Inclusive, a gente tem um posto de gasolina aqui, ó. Porque eu preciso de um posto de gasolina mesmo? Então... Beleza, combustível, um por dia. O trabalho está pronto. A nossa nova outposte está pronta em qualquer momento. Beleza, ainda faltam duas caixinhas, né? Eu... Não sei. Acho que elas devem estar no... Aqui? Aqui em cima? Será que ela deve estar aqui em cima? Não sei. Vamos subir aqui e vamos ver, né? É, eu estou vendo que tem uma aqui. Uma eu sei que está aqui. Estou vendo, né, que está aqui. Beleza, o cara colocou munição de 12 lá. Não sei se vocês viram. Mas o cara colocou munição de 12 na caixinha, né? Será que tem alguma coisa pra cá? Não estão mais me perguntando se eles sabem que eu estou aqui. Estava esperando algo mais. Gasolina. Mais gasolina. Não tem espaço para isso. Gasolina para todo lado. Deve ser o meu sorteio. Não tem espaço para isso. Tem uma caixa de munição, isso aqui? Ah, machadinha, ó. Eu vou pegar. Vai equipar, né? Porque eu não estou com nada, né? Então... O zumbi está tremendo ali, chacoalhando. Vou guardar essa gasolina ali e a gente consegue pegar alguma outra coisa, né? A gente consegue pegar alguma outra gasolina. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Modificador de boca, freio. Que é exatamente o que a gente tem nessa pistola aqui, né? Quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Não, eu não vou pegar carona. Não, 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 não. Aí. Vamos colocar aqui a gasolina. Vamos gastar essa gasolina aqui logo. Fazer o quê? Beleza. Aqui dá uma coleta de combustível, né? Então a gente ganha um de combustível a mais. A gente já resolveu... Um. Metade. Meio, né? Dos problemas de gasolina. Ok. Às vezes eu bato a parte de trás do carro, né? De propósito mesmo. Às vezes quando você bate a parte de trás do carro, ele vai mais rápido. Ele acelera, resumindo, né? Mais rápido. Dá pra passar por aqui, será? É, dá, dá, né? Mas é meio... Complicado. 5 de influência. Acho que a gente não tinha entrado aqui até hoje. Até agora, né? A gente não tinha entrado nesse velho. Essa área aqui. Interessante esse mapa. Acho que aqui a gente não tinha vindo não, hein? Procure pista do local. Pista do desaparecimento do pessoal aqui. Aí, você tá de brincadeira. Não tenho nada de restante. Nossa senhora. Vai que eu tô sem estamina aqui. Aí, regenerou, regenerou, regenerou. Olha que tem um zumbi correndo. Calma, filha, que eu não tô vendo. Eu não consigo... Eu não consigo... Ganhar de alguma coisa que eu não tô vendo. Aí. Vai você. Passou um facão. Beleza. Que que é isso aqui? Ganha um material por dia. Mas eu tô cheiaço, né? Nossa, tem um monte de corpo aqui. Claro que foi o corpo que eu acabei de matar. Procure por pista. Eu vou abrir isso aqui, então. Deve ter alguma pista, né? Procure por uma pista do local de onde a enclave dos vizinhos fugiu. No casa parcialmente construída. Hã? Não é fácil encontrar algo mais. Parece que o Coalizão andou ocupado a colocar nossos vizinhos contra nós. Só há um jeito de impedir isso. Ah, parece que eles ficaram pistolas. A Coalizão virar nossos inimigos como uma porta de entrada. Uma brecha na nossa segurança. Eliminar as maçãs podres é essencial para a nossa sobrevivência. Você está sendo comandada por um tirano? Nós somos a Coalizão. Estamos aqui pra ajudar. Junte-se a nós e ponha um fim na tirania. Ah, entendi. Ou seja, basicamente os caras... Deixa eu falar com o Jack sobre dar um combustível... Né? Pro pessoal ali. Deixa eu soltar esse saquinho. Aí. É o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse. Eu vou soltar esse aqui. Aí. Vou pegar... As ferramentas. Vou pegar esse aqui. Esse saquinho aqui. Beleza. Nem sabia que dá pra dropar o saco no chão. Agora que eu tô sabendo só. Agora que eu tô vendo como é que faz. Bom, vocês sabem, né? Eu não tinha feito isso na série inteira. Eu literalmente, galera. Eu não tô jogando, tipo, um segundo do jogo sem gravar. Então, tipo, eu tô descobrindo tudo agora. Se vocês colocarem nos comentários eu vou ver. Mas se vocês não colocarem, por exemplo, até o momento vocês não colocaram nada. Então eu tô descobrindo tudo. Basicamente. Dá pra subir por aqui? Bom, a gente veio por aqui, né? Deixa eu... Aproveitar. Passou a influência. Deixa eu ver os carinhas. Deixa eu dar a gasolina pra aquele pessoalzinho lá de cima. Porque senão eles vão querer... Ficar fazendo revolução também. E outra, eu tenho um monte de gasolina em casa, né? Então eu não preciso de tanta gasolina assim. Não, pera aí. Não precisa se preocupar. Ficamos felizes em compartilhar. Dar um saco de combustível. Ai! Eu tô com bastante gasolina. Então segura aí essa... As gasolinas todas aí. Porque eu não tenho... Necessidade de tanta gasolina. Nossa! Preciso de um descanso. Hum. Ela tá cansada mesmo, hein? Já baixou a cabeça ali, já. Quais que são os outros lugares? Nossa! Tá aqui embaixo. Vamos lá, né? Vamos lá. Pra você não ficar de noite. Não, pra gente vai ter que ir pra lá. Então, mas esse daqui não é o meu carro, né? Esse daqui eu basicamente roubei o carro dos caras. Tensa aí, zumbi. Porque esse aqui não é o meu carro. Peguei o carro que eu nem notei. Esse aqui é o meu carro. Ele é muito melhor do que aquele. Opa! Ele arrancou a porta ali. É, eu acho que é assim também. A gente também consegue pular os lugares, né? Os obstáculos do jogo. Ainda bem que os faróis não queimam, né? Eu acho. Deu pra notar, eu acho, né? Deu pra notar aqui que os faróis desse jogo aqui, eles são meio que resistentes, né? A gente vai ter que pegar, acho que a direita, né? Ó, o faró safado. Eu não sei se é aqui que a gente tem que virar, mas eu vou virar aqui. É, exatamente. É aqui, tipo, e vai seguindo aí, né? O caminho aí. Basicamente, né? Maravilha. Olha, galera, eu não tenho a menor ideia se a gente já tá chegando perto do fim do jogo, ou não. Sei lá. Mas, né? Ok. Opa. Troca a marcha aí, filho, que senão, se nem desengatar essa marcha aí, o carro não vai pra frente, não. Beleza. Mansões Liberdade. É basicamente só seguir aqui. Tipo, sei lá. Vocês gastaram três bagulhete de munição? Vamos mesmo assim seguindo o nosso caminho. Já a 600 metros, já chegando no local. de Desembarque Prescott. Chegamos em Prescott. É aqui que a gente tem que ir. Não, é basicamente literalmente literalmente indo reto. Visite seus vizinhos para descobrir quem uniu forças com a coalizão. Até o momento, a gente se deu bem com um e já tomou-lhe na Tardakietas em dois. Com dois, né? Acho que a gente tinha que virar ali, né? Tem algum lugar aqui para entrar? Dá para entrar aqui. Bom, esse pessoal aqui eu nunca vi eles, então ou os caras vão estar neutro, né? Eu estou ouvindo que eles estão lá. deixa eu deixar o carro aqui. Hum... Deixa eu entrar aqui. Bom, eu jurava que eu tinha... Ah, eu jurava que eu tinha ouvido, né? Mas aí, veja bem, né? Que bom. Os caras estão mortos. que bom, né? Não, os caras estão todos mortos. O pessoal está comendo direitinho. Nossa, ela deu uma machadada na cabeça do zumbi ali e arrancou a cabeça do zumbi. Calma aí, deixa eu... fazer assim? A gente consegue puxar uma estamina aqui por tabela. Aí, perdeu a cabecinha. Olha, matamos ali os zumbis, né? Já podemos voltar no agente lá. Só que a gente está cheio no inventário. É, não está tão cheio assim, não. Essa mulher aqui, ela tem armas... Ela tem armas de quê? Qual tipo de quebra-pau que ela tem? Manuseio de armas. Melhora ao atirar em inimigos. Hein? Por isso. Ela tem atirar em inimigos. Durabilidade lixo. Vamos ver que pau porrete aqui. Pô, mas os caras estão tudo mortos, hein? Eliminem os zumbis na casa. Ô, louco. Vamo aí. Deixa eu... Isso aqui eu vou usar. Estolinha. É... A gente tem que eliminar os zumbis aqui, de qualquer forma, né? A gente tem que eliminar os zumbis aqui, de qualquer forma, né? Esse grupo tá morto. Problema resolvido. Com mais uma visita, espalharemos nossas mensagens para todos as cidades. Ou você tá do nosso lado, ou é o nosso inimigo. Não tem outro jeito. É, cara... Eu não sei se esses caras eram seus amigos, né? Apesar que eu nunca... Que nem eu disse, eu nunca vim aqui. É isso, né? Para... Deixa eu reabastecer o... Caminhão. Aliás, eu vou reabastecer coisa nenhuma, não. Fiquei aqui. Deixa eu ir aqui. Ouvir essa transmissão misteriosa, hein? Porque se tiver uma enclave, eu já vendo tudo esses trecos logo... Se tiver outra enclave, né? Porque essa daqui já... Bateram as botas, já. Opa! Parece que aquela batida ali machucou bastante o carro, hein? O enclave dos pesquisadores. Tem três maluco, tem três pelegos aqui, hein? O que é que é pra fazer? O que é que é pra fazer? O que é que é pra fazer? Às vezes eu me desculpe. Cuidado. Cuidado lá. Ah, meu. Sério? Isso não funciona. Nossa, eu me tacou uma bastãozada na orelha. Ah, mas que saco esse negócio de você... Ficar entrando no carro, hein, meu? Então, vamos lá. De novo, retomando o ponto onde eu estava tentando falar. A gente tem menos dois de comida. A gente tem quantos outposts que a gente pode fazer? Mais dois. Quantos de gasolina a gente tem? Menos três de material. Conjunto de camas cobertas. Dois. É, na verdade, você está de uma... De uma... Com um material, né? Garagem. Ali é segura. Ali é segura. A gente... Ali é um barracão, né? Oficina do papai. Bom, eu posso fazer o quê? Oficina do papai. Bom, eu posso fazer o quê? Um ponto para a vida. Resistência. Ué, mas você está morto? Você está viva ainda, meu? A Z ou 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 a Z, né? Vou pegar uma cura aí e tal, né? Vou trazer para o pessoal. Vou fazer outra lá em... Lá, nossa, tem muita coisa para fazer. Beleza? Surgiu, né? Muita coisa para fazer. Não que tenha muita coisa para fazer. Ahn... E aqui? Essa casinha aqui, ela não vai... Ela não vai me propor proporcionar, né? É... Apesar... Que tinha uma. Onde que eu... Onde que tinha uma aqui? Tinha algum negócio aqui. Era aqui mesmo? Ah, não. Era onde o outro lugar nos traiu, né? Era aqui, ó. Eu vou para lá, então. Ao invés de eu botar tudo lá para a minha casa, eu vou para ali. É para cá. É para cá, velho. Tem um pessoalzinho aqui, ó. Comerciante. Ali é a enclave do pessoal. Mas eu não vou mexer com a enclave agora. Bom, vou botar ali no nosso... Nossa basezinha. Vou fazer, na verdade, aquele lugar ali de base. Vou pegar o item que eu preciso, né? Que é basicamente a cura. E vou trazer para esse pessoalzinho aí atrás, né? Talvez o pessoal fique meu amigo também, né? Ponto de interrogação. E é isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não for inscrito. E é isso aí. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. E tchau, galera. Fui.